Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história com H maiúsculo, CA. É isso aí, Beraba, pela vigésima quarta vez fazendo essa mesma abertura. Vigésima quarta vez, são 24 meses, com alguns atrasos já dá um pouco mais de dois anos. Mas enfim, estamos aí de novo e nós vamos falar do que hoje, senhor César Agenor? Beraba, nesse episódio nós vamos falar sobre o fim da ditadura civil-militar. Mais especificamente a partir do governo Geisel até o final do governo Figueiredo com a eleição indireta para presidente, na qual Tancredo Neves se tornou presidente do Brasil em 1985. Muito bom. E só lembrando o ouvinte, então, você que está aí no Portal do Aviante, ouviu a gente pela primeira vez no episódio Revolução Russa. Nós estamos no episódio 24, evidente, né? Os outros episódios estão no nosso antigo portal, no nosso antigo site, desculpem. E nós já fizemos outros dois episódios, vocês podem encontrá-los lá, sobre o período do golpe de 64 e depois o início da ditadura, o governo do Castelo Branco e tudo mais. Nós fizemos esses episódios fechados, dois episódios, né? Não era para ser uma trilogia, né, César? Exatamente. Mas a franquia deu certo, o público e os produtores investiram e nós estamos aí tentando caçar o dinheiro do público. Exato. É aquele típico filme que não era para ser trilogia que nós transformamos, mas assim, não no mau sentido, porque tem uns que não dá certo, que fica esticando a história. Não, o nosso problema é que a gente tem tanta história para contar que até a trilogia não vai dar certo, né? Então a gente já sabe, a gente vai falar para vocês aqui do final da ditadura, mas não vamos cobrir tudo, tem muito assunto, muito assunto. E é muito importante que a gente fale sobre isso, que sempre é uma coisa que nós devemos lembrar, para que nós saibamos dar valor à democracia no Brasil. Exatamente, Iberaba. É importante o valor democrático, nós comentamos bastante sobre isso nos episódios anteriores, a democracia é um valor que deve estar presente em todos nós. A democracia não se limita só à eleição, elas também têm relação com direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, mas a gente vai falar mais isso depois dos nossos recados. Isso aí, vamos lá, rapidinho, hein? Isso aí, vamos lá, rapidinho, vamos lá, rapidinho, vamos lá. Estamos na sessão de recados do Fronteiras no Tempo. Então, para a gente começar, todo mundo já deve estar sabendo, pelo último episódio, que agora nós estamos de casa nova, no portal Deviante, que é www.deviante.com.br. Exatamente, lá você encontra, então, a aba do Fronteiras no Tempo, com os nossos episódios, você entra lá, pode comentar também, mas tem outras formas de você entrar em contato com a gente. Uma delas é o nosso e-mail, que é muito simples, você escreve para fronteirasnotempo.com.br. Você também pode curtir, você não só pode, como deve, curtir a nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br.fronteirasnotempo.com.br. Isso, e se você quiser uma forma boa de entrar em contato com a gente, é pelo Twitter. A gente está sempre lá, inclusive respondendo rapidamente, pelo Twitter, arroba frontenotempo, com o Temudo, que é o Twitter do nosso podcast. Mas você também pode seguir a mim e o César Agenor, o meu Twitter é arroba marcelosilva79. E o meu é arroba César Agenor. Com esse nome de galã de novela mexicana, tem você. De vilão de novela mexicana. É verdade, é verdade. Como disse o Fênix, no último episódio do SciCast, leitura dos patronos do SciCast, eu sou o mega milionário e muito inteligente vilão da novela mexicana. Aí o Guaxa veio e falou, olha, é só o vilão. Mega milionário a gente não é, não tem jeito. Nunca serão. Nunca serão. Beraba, e como nós não somos mega milionários, para fazer esse podcast com qualidade, é importante que você nos apoie, que seja nosso padrinho ou nossa madrinha. E como é que faz para fazer isso, Beraba? Ué, você... como é que faz, Cé? Esqueci, qual que é o site? É www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Você pode nos ajudar a partir de um real, até a quantidade que for caber no seu bolso. Lembrando que não tem fins lucrativos, é só para nos ajudar a pagar a edição. E conforme nós formos atingindo a meta, nós vamos... Dobrando a meta. Dobrando a meta, obviamente. Vamos diminuindo a periodicidade, apresentando novas atrações, que a gente tem alguns projetos bem interessantes aí, mas que nós precisamos de apoio para poder fazer. Isso aí. Para quem já nos conhece do Fronteiras no Tempo, sabe que nós temos aí também uma nova atração em formato podcast, que é o programa Historicidade, que é um programa de entrevista que trata sobre história. Aqui no portal Deviante, o Historicidade vai estrear no dia 14 de novembro. Então, no dia 14 de novembro, vocês vão ter o primeiro e o segundo episódio do Historicidade no feed. Para o nosso ouvinte regular do Fronteiras no Tempo, nós não publicamos o Historicidade no dia 15 de outubro, como não tínhamos prometido por causa dessa mudança do portal, mas aí a partir agora do mês de novembro, nós teremos o Historicidade, mas uma atração do Fronteiras no Tempo para vocês. E esse mês, pessoal, nós vamos estrear um novo quadro aqui no Fronteiras no Tempo, que vai entrar no final do programa. Esse quadro é o Recordar é Viver, que é com o nosso amigo e parceiro de SciCast, William Spengler. Então, todo episódio vai ter no final um pequeno bloco, na qual o Will vai tecer comentários sobre os episódios anteriores. Vamos começar agora, vocês mandem feedback para nós, o que vocês acharam do quadro. Bom, se a outra forma de entrar em contato com a gente é pelo WhatsApp, né? Qual que é o número? Exatamente, Iberaba. O nosso número é 13992040533. Vou repetir, tá? 13992040533. Se acertar menos, leva. E se acertar mais, também leva. Maloy! Maravilha. Então, Iberaba, é importante que nós agradeçamos os nossos padrinhos e madrinhas. Vamos lá, hein? Exatamente. Muito obrigado, nossos queridos amigos que estão aí com a gente. Sempre estamos batendo papo e também sempre estão aí do nosso lado, nos apoiando na construção desse projeto aí que é o Fronteiras no Tempo. Lembrando que se você quiser ouvir os nossos episódios anteriores, você pode ir no fronteirasnotempo.com. Lá tem todos os outros 22 episódios, inclusive o 21 e 22, Golpe Militar 21 e Ditadura Civil Militar, o 22, que nós chegamos até o final do Governo Médici. Por isso aí também é necessidade dessa trilogia. Exato, o assunto não acaba. Então vamos lá, né, Cé? Já que o assunto não acaba, vamos falar bastante desse assunto. Ou não? Bora lá. Então vamos. Achei que você ia me censurar. Da hora, ó, aqui não rola censura. Mas lá pra onde a gente vai, tinha muita. É... A chapa vai esquentar, como dizem. Ou talvez seja uma expressão muito antiga, eu já perdi, assim, tô ficando velho. Enfim, chaparra. Rala peito, a chapa vai esquentar, né? Rala peito, vai esquentar. Rala peito, você é, pô, ninguém fala isso mais não, cara. Rala peito e passa por a barriga. Não tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando, até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenei de razão. Mas vale uma filha na mão, do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Peraba. Pois não. Nós vamos falar, então, nesse episódio, sobre o fim da ditadura militar. Mas é importante que nós façamos uma recapitulação pro nosso ouvinte do que foi, em essência, o golpe militar e desses dez primeiros anos de ditadura civil-militar. Nossa. Vamos tentar, então, sintetizar aqui pra vocês, ouvintes. O que a gente recomenda é que vocês ouçam os dois episódios. Mas, enfim, é importante a gente fazer essa recapitulação, né? Primeiro, você tem lá muitas crises políticas, desde a saída do Vargas, depois a reeleição dele em 50, o suicídio em 54, né? Os militares estão sempre ali cercando, né? Eles estão sempre próximos do poder. E nós tivemos aí o governo Kubitschek, com um crescimento econômico grande, desenvolvimento da indústria nacional e a construção de Brasília. Em 1960, começa o que a gente poderia dizer que é um contexto muito propício pro golpe, que é a partir da eleição e depois da renúncia do João Goulart, né? A eleição do João Goulart. Desculpa, desculpa, do Jânio Quadros, né? Com o João Goulart de vice, o Jânio Quadros, então, eleito como aquele presidente que combateu a corrupção, varre, varre a vassourinha. E ele, por ser um político muito inconstante, muito descolado, assim, do que os políticos em geral fazem aqui no Brasil, ele acabou ficando isolado, renunciou e houve uma crise muito grande pra que o João Goulart, que era o vice, assumisse, né? O João Goulart, que era ligado ao PTB, que tinha apoio de movimentos sociais, de esquerda. Aí, naquele contexto de Guerra Fria, os militares e grandes parcelas da direita brasileira foram contrários à posse do João Goulart em 1961, mas ele tomou posse com o parlamentarismo, depois o presidencialismo. E aí nós tivemos um contexto, já em 63 para 64, de greves, manifestações, né? Em que a saída militar, a saída por parte do apoio ao golpe militar, apareceu a grandes setores da sociedade como uma forma de evitar as reformas propostas pelo João Goulart, que não eram nada revolucionárias, mas que eram reformas de base e que, naquele momento de contexto de Guerra Fria, poderiam significar, na cabeça dessas pessoas, uma ameaça comunista, né? Exatamente. Se você pegar a imprensa pelo interior do país, nas capitais, eu fiz até um exercício com alunos do ensino médio, há um mês e pouco atrás, uma oficina sobre imprensa e história, na universidade, que a gente teve que pedir para eles irem olhando jornais, assim, de vários lugares. O que tinha de propaganda anticomunista, em 64, a gente começou a pegar os jornais ali em março, fomos dando uma olhada, e os charges com comunistas quebrando a cruz no meio, o comunismo vai invadir o Brasil, vai acabar com as nossas famílias, vai se opiar as nossas crianças. Você tinha uma propaganda muito forte sobre isso, e que, quando a gente vai olhar a documentação, não tem nenhum indício de que grupos de esquerda estavam querendo tomar o poder. Pelo contrário, politicamente, as lideranças de esquerda, como o Brizola era mais um trabalhista do que um homem de esquerda, mas o Brizola, o Prestes, o que eles defendiam era a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para se votar as reformas. Isso. Isso é uma outra discussão, porque isso não é uma questão, é uma tentativa de mudança dentro da legalidade, não necessariamente uma tentativa de golpe de Estado. Claro que, naquele momento, tão conturbado o político, propor uma nova Assembleia Constituinte, e com as bravatas que o Brizola soltava muito, não pegou muito bem no cenário político. Então, aquilo tudo foi usado como arma, mas dizer que o João Goulart era comunista, que ele estava armando um golpe comunista no Brasil, é uma verdade histórica. Nos episódios anteriores, a gente ressaltou isso, mas é importante que a gente diga isso aqui. Exato. O João Goulart era um trabalhista, ia ser o ministro do trabalho do governo Vargas, foi vice-presidente do João Goulart, e saiu como vice-presidente do General Lott. Vice-presidente do Juscelino, Juscelino, né? Exatamente, Iberaba. E aí tem uma coisa que é importante, que 64 não foi o primeiro golpe militar, ou tentativa de golpe no caso 64 deu certo, aplicado pelos militares. Em 46, na transição democrática do Estado Novo para a democracia, os militares tentaram intervir, mas aí o Dutra vence a eleição, e o General Dutra dá uma apaziguada nos ânimos. Em 56, antes do Juscelino Kubitschek assumir, ele precisou de apoio de parte do exército, especialmente do Marechal Lott, para provar que ele não era um comunista. E aí ele conseguiu assumir. Em 61, os militares tentam tomar o governo, manobra do Brizola com 100 mil soldados no Rio Grande do Sul, mas as articulações do Congresso dão a solução do parlamentarismo. O João Goulart ficou presidente com mínimos poderes. E aí em 64, o General Mourão, saindo de Minas Gerais com o seu destacamento, indo até Brasília, toma o poder, e no dia seguinte, na madrugada, o Congresso Nacional decreta a presidência vaga, e aí estava aberto o caminho para a ditadura civil militar. Importante ressaltar também que a gente falou então essa coisa do golpe, não houve muita resistência por parte do João Goulart, ele acabou indo embora do Brasil, não se sabe bem porquê, dizem até que ele tinha medo de que acontecesse uma guerra civil, que era mais ou menos o que o Brizola propunha, não a guerra em si, mas uma resistência mais dura, estava costurando apoio para isso. Enfim, nós tivemos aí já no começo de 64, a eleição, a escolha do Marechal Humberto de Castelo Branco para presidente, o primeiro presidente militar, e nós tivemos uma sequência de presidentes militares de 1964 a 1985. Nós tivemos cinco presidentes militares nesse período, nós falamos bastante do Castelo Branco e do Costa e Silva, nós tivemos nesse momento, aí já no episódio 22, que você também pode retroceder aí para ouvir, nós falamos um pouco sobre como funcionava esse governo e como a memória desse governo, do Castelo Branco principalmente, a ideia de que entre 64 e 68 nós vivíamos um regime que ainda não era ditadura, e que só em 68 ele se torna uma ditadura mais dura, por assim dizer. A famosa dita branda, né Beraba? É, então é a ideia de que só a partir do AI-5 que houve repressão e tudo mais. Não, a gente começou a observar que existia um projeto dos militares, um projeto de contenção, principalmente das esquerdas no Brasil, né, que eles estavam muito alinhados aí a uma política internacional do bloco norte-americano, capitalista, então todos os grupos dissidentes de esquerda que pudessem em algum momento se aproximar do comunismo foram proibidos, perseguidos, isso já no governo Castelo Branco, né, inclusive com o uso de técnicas de tortura, uma repressão muito grande, aí a gente teve alguns sintomas dessa repressão, algumas consequências, como por exemplo, a morte do estudante Edson Luiz, que motivou uma série de protestos, né, e depois também todo o sistema repressivo que aconteceu a partir da... principalmente a partir de 69, né, que é uma coisa que a gente vai falar mais um pouco aqui daqui a pouco, né, Cé? Sim, exatamente, né, lembrando que a tal da dita branda, que não foi nada, a branda, ela já começou a fazer presos políticos, e aí leia-se, especialmente os sindicalistas, diretores de sindicatos pelo Brasil inteiro começaram a ser presos, ainda em abril de 64. Exatamente. Ah, foram caçados, né? Caçados, aí em 65 você tem uma série de pessoas que vão perder direitos políticos, né, o Juscelino, o próprio Jânio, o João Goulart, que já nem estava no Brasil mais, o Carlos Lacerda, muita gente que ameaçaria fazer uma oposição àquele governo, passa a ser caçado e perde seus direitos políticos no AI2, né? Inclusive, o Carlos Lacerda, que era um apoiador, né, do golpe, de primeira ordem, que ia dizer, contra o João Goulart, contra tudo, ele tinha sido candidato a presidente, enfim, ele foi mordido pelo próprio cachorro que ele criou, mordeu a mão dele, né? Então, quer dizer, isso acontece muito, tá? Sim, o Carlos Lacerda sempre foi contra tudo, né? Foi contra o Vargas, foi contra os outros governos, ele só seria a favor dele, né? E até é interessante um dia, quem sabe, chamar alguém pra fazer um episódio sobre o governo dele no estado da Guanabara, né? Que ele chegou a ser governador. Foi governador. Não ficou só na falatória, não. Ele foi governador, ele foi pra política mesmo. Bom, enfim, aí a gente falou bastante dos atos institucionais, né, principalmente do AI5, da questão do ufanismo lá nos anos 70, a gente falou um pouco do milagre econômico, mas, enfim, eu acredito que ficamos ali com algumas partes pra trabalhar aqui agora, né? Especialmente dessa relação da repressão com outras ações da sociedade, então, ela tava reprimindo o quê, né? Como é que a sociedade tava reagindo a isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de trabalhar aqui hoje. O que mais? Falar um pouco mais também do que foi esse milagre econômico e passar pro final, pros finalmentes aí, da abertura lenta e gradual que caracterizou o fim da ditadura civil-militar. Ah, isso é uma coisa importante que a gente tá falando de ditadura civil-militar. Quem não ouviu os outros episódios não sabe, né, Céar? Por que a gente chama de ditadura civil-militar? É, porque os civis, uma parcela da classe política e da sociedade civil, o tempo todo, esteve dentro do governo, dando não apenas sustentação, mas também governando junto. Você pegar os ministros, os próprios remanescentes do Congresso Nacional, a Arena, os interventores. Tem até uma coisa que é interessante, eu não lembro se eu comentei isso no outro episódio, mas comparando a ditadura militar brasileira com a ditadura chilena, que começa nos anos 70, teve uma prática parecida. Ambos esses governos também intervinham nas universidades públicas, né, retirando reitores, diretores e colocando outras pessoas no lugar. No Chile, todos os reitores de universidade que foram nomeados eram militares. Então eles pegavam os almirantes, os marechais, os generais e colocavam como reitor na universidade. No Brasil, o que que se fez? Pegou professores que tinham alinhamento ideológico e manifestavam apoio público ao regime para assumir essas posições. Você não teve militar que assumiu reitoria de universidade ou direção de centro, de faculdade, ou de instituto. Não. A grande maioria deles foram civis. Então você teve muita resistência dentro da universidade, muita gente foi caçada, muitos alunos foram presos e torturados, professores também, mas tinha também dentro da universidade brasileira pessoas que eram apoiadoras do regime. Porque a universidade, o que muita gente tenta criar essa imagem hoje, é importante que a gente diga, ela não é um monolito político. Pelo contrário, você pega qualquer grande universidade, qualquer universidade federal, qualquer universidade estadual, você vai ter professores que atuam em vários cursos de diversas matrizes políticas. Não é só o pensamento de esquerda que predomina, ou só o pensamento de direita. Não, lógico que não. É muito, você tem uma representação muito efetiva do pensamento político, econômico e social da sociedade dentro da universidade. Lógico, porque tem que ser um espaço de pensamento livre. É um bom exemplo esse, mas a gente tem outros também, que mostram esse apoio. Por exemplo, tem a questão da criação, do patrocínio mesmo, das ações contra a oposição. Então você tem o caso da Operação Bandeirantes em São Paulo. A Operação Bandeirantes ela era então uma junção de forças da Polícia Militar, das Forças Armadas, para criar uma forma, uma estrutura de investigação e repressão de qualquer atitude considerada subversiva, entre aspas. Sim, a Operação Bandeirantes em 1969, só para o nosso ouvinte ter uma noção do que a gente está falando. Isso, então quer dizer, você tinha ali quem patrocinava, era dono de grandes empresas, multinacionais, executivos de multinacionais, eles investiam, colocavam dinheiro nisso, todos embebidos nessa ideologia assim, anticomunista e de que vamos salvar o Brasil, de que existe um perigo, enfim. Então por isso que é uma ditadura civil-militar, não uma ditadura exclusivamente militar. Os militares, ouvinte, eles estavam na presidência e eles tinham controle sobre isso, eles tinham como principal objetivo controlar a presidência da república. Os presidentes são eles, eles é que decidem quem vão ser os presidentes, né? Os prefeitos, os governadores. Apesar de existir uma aparência de democracia, quer dizer, se convoca um colégio eleitoral pra validar o nome do presidente na Câmara, mas isso é de fachada. Proforme, né? Proforme, quem manda são os presidentes militares. Bom, eu acho que, beleza, a gente falou bastante dos primeiros episódios, eu queria agora passar, falar um pouquinho sobre a tortura, cara, e a repressão e destrinchar um pouco mais a questão da tortura. Vamos aí? Vamos embora, vamos embora. Nós podemos falar, por exemplo, de uma das operações que foi bem famosa, que também torturou e perseguiu muita gente, que foi a Operação Condor. Ah, é verdade. A Operação Condor foi uma operação internacional, aqui na América do Sul, porque você tinha ligações das ditaduras sul-americanas, brasileiras, urguaia, boliviana, chilena, argentina, que criaram uma rede de informação pra perseguir e caçar preços políticos que às vezes fugiam pra esses países, ou pessoas que eram tidas como subversivas. Então, você teve essa operação que foi muito clara. E sabe o que é interessante? No Santiago do Chile tem um museu, Museu dos Direitos Humanos, e lá você tem a possibilidade de encontrar essa documentação da Operação Condor. Tá disponível lá pra você ler. Se você vai com audio guide, né, eu vou falar uma coisa, Beraba, o Museu dos Direitos Humanos do Santiago foi uma das experiências que mais me tocou dentro de um museu. Ao lado desse, só o Museu Judaico em Berlim, que também mexeu muito comigo. Foram esses dois museus. É uma experiência humana muito forte. E ele vai tratar especialmente do caso da ditadura chilena, que foi extremamente violenta como a nossa. E aí, Beraba, tirando a Operação Condor que foi essa internacional, nós tínhamos nossos aparelhos internos, não é? Sim, então, a gente teve inspirados na Operação Bandeirante a criação por todo o país dos DOI-COD, que eram os destacamentos de operação interna, centros de operação e defesa interna. Eles atuavam conjuntamente, enquanto os COD, que eram as unidades de planejamento e coordenação, os DOI, eram os subordinados, o braço operacional, aqueles que iam lá descer o cacete nos subversivos, esses comunistinhas que estavam andando aí pelo Brasil. Tô brincando, mas não tem graça, o que eles faziam era horrível. E uma coisa importante dizer pro ouvinte que é o seguinte, então você tinha um sistema de tortura, de investimento, é um sistema que não tá escrito assim, vamos criar um sistema de tortura, não, eles diziam que era um sistema de policiamento, investigação e tudo mais. Segurança nacional, segurança nacional contra o inimigo interno, porque os militares tinham muito, era muito caro pra eles essa coisa do inimigo interno, eles tinham que derrotá-los. Mas, isso não era exceção, tá gente, isso não era um doido qualquer aí que saia torturando os outros, não, era recorrente, desde o governo do Castelo Branco, em 1964, 1964, 1965, isso só foi aumentando por negligência, inclusive, dos líderes militares, isso foi perdendo controle, o que foi perdendo controle? O uso da tortura das mais variadas maneiras, né, isso foi crescendo, apesar de não aparecer, todo mundo sabia que acontecia. É, Iberaba, pro nosso ouvinte também, é importante assim, não caia no discurso de que fala que foi só as pessoas que pegaram em armas, é que foram torturadas pelo regime militar, civil militar. Pelo contrário, estudantes, professores, sindicalistas, advogados, uma série de pessoas que nunca pegaram em armas pra tentar derrubar o governo, foram torturadas. Exato. A perseguição, a ideia era, no meio dessas investigações, cobrir o maior número de pessoas possível, e aí acabava com muita gente presa sem querer, ou sem necessidade. A gente falou disso um pouco nos outros episódios também. Uma coisa que a gente não falou é que é importante que tá ligado a esses órgãos, é que eles tinham lá um modus operandi, mas isso não existia um controle. Então, em todo momento, foram sendo extrapolados os limites judiciais legais pra atuação desses grupos, né? É uma repressão sem limites, sem nenhum limite. Então, em que circunstâncias a gente podia observar isso acontecendo? Existia a coisa dos desaparecidos, né? Que é um problema até hoje, né? Se é assim, as pessoas que ninguém sabe onde elas estão. Elas desapareceram porque provavelmente foram mortas, né? Depois de presas. De enterradas como indigente, ou corpos descartados em alto mar, ou coisa parecida, né? E aí essas pessoas, as famílias não têm direito à memória dos seus mortos, né? É uma coisa, uma sensação horrível. É inenarrável, assim, só quem perdeu alguém assim que sabe a dor que é. Porque além disso, quer dizer, você cria essa coisa do desaparecimento forçado. Fulano foi preso, aí você vai lá na delegacia perguntar, mas cadê o meu primo que foi preso? Ah, ele desapareceu. Pra onde ele foi? Ninguém sabe. Porque ele provavelmente morreu. E aí surgiam centros clandestinos de destruição dos corpos, né? De os vestígios desses opositores mortos. E aí o que eles faziam lá? Tiravam os digitais, tiravam a arcada dentária, cortavam, esquartejavam o corpo, queimavam dentro de pneu. Aí você vai falar assim, Ah, Beraba, você tá inventando isso aí. Isso aí quem fala é o povo da esquerda mesmo. Isso aí é mentira que a ditadura não fez nada disso. Cadê as provas? Ok. Além disso ser fartamente documentado pelo fato de que as pessoas realfeitivamente sumiram com os desculpas mais farrapados do mundo, você pode ver um link aí no post para as investigações da Comissão Nacional da Verdade. Investigações que estão baseadas em depoimentos de todas as partes, documentação. Eles fizeram vários relatórios. Um deles falava sobre esses centros clandestinos de destruição dos corpos. Então, se você tiver curiosidade, vai lá, leia o relatório, os relatórios, que você vai se estarrecer com o que foi feito naquele momento ali. E, Beraba, uma coisa que é interessante, se você me ver à mente agora, no Tropa de Elite 2, por exemplo, que... No Tropa de Elite 2 que eles queimam uma moça, né? Ou no Tropa de Elite 1. Ou é num. Num mesmo, num. É num, né? É. E você vê os traficantes depois arrancando, né? Os dentes do crânio, né? Só que a gente tá falando de uma coisa aqui, Beraba, que foi feita pelo Estado. Exato. O Estado brasileiro tinha um aparelho de morte e ocultação dos cadáveres. Isso é crime, né? O Estado brasileiro cometia um crime contra a própria sociedade que ele deveria servir, né? Ele não pode fazer isso com seus próprios cidadãos. Ah, mas é porque era um cenário de guerra? Mas é porque era isso? É porque eles eram comunistas? Porque ele não justifica o Estado contra os cidadãos. O Estado, tendo o poder legítimo do uso da força, quer dizer, ele tem muito mais condições de perseguir, prender e julgar. Enfim, se você não vive num Estado democrático de direito, como era o caso, a gente estava numa ditadura, qualquer um, meu amigo ouvinte, qualquer um pode ser pego por isso e sem justificativa sem morto. Então não é brincadeira, não é só quem merece, não. A gente achar assim, ah, bandido bom, bandido morto, é quem mereceu, quem morreu. Não é verdade. Qualquer um, sem justificativa, você que tá ouvindo que acha que ia se dar bem na ditadura, pode ser que você também se desse mal se você desse um passo em falso. Nada garante que o próximo não poderia ser você. Exato. É um negócio feio, horroroso, né? Uma situação de viver com medo o tempo inteiro, né? E essa era a ideia mesmo, você, por meio dessa repressão sem limites, você cria uma situação de medo. Qualquer um, em algum momento, vai desistir, vai ficar na sua, porque não quer morrer, não quer ver suas parentes. Acontece, então, como a gente disse no episódio passado, de o pai ver a filha apanhando, sabe? Ou a mulher ser estuprada na frente dele, sabe? Só pra ver o que acontecia. Ou as mulheres e os homens sofreram todo tipo de tortura sexual, psicológica. Então, não é uma coisa muito simples de você digerir, né? Crianças sendo torturadas, né? Existem obras sobre isso, as crianças da ditadura, crianças que eram presas, filhas de guerrilheiros ou filhas de opositores, foram presas, algumas torturadas, né? Torturadas para que os pais confessassem. Então, quer dizer, o que acontece com a cabeça? Não, não tem justificativa, é horroroso, é horroroso. Enfim, C.A. Sim, exatamente. Estado de direito totalmente suspenso, isso vai se caracterizar de ditadura, pra quem acha que não é, né? Quando você tira direito civil, direito político da defesa por homens bem-guidos legais, é uma ditadura, não é uma democracia. É, isso me lembra, quem quiser ter uma visão, assim, um pouco desse momento, é do que ele filme O Batismo de Sangue, né? Que é basado no livro do Frei Beto. Você assistiu já, C.A.? O Batismo de Sangue? É isso. É, esse filme eu ainda não assisti Baraba. Ah, putz, foi mal. Eu achei que você tinha visto. Não, mas pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Não queria. Mas é um filme bem interessante que fala do Frei Beto, seus amigos ali que participaram junto com, se não me engano, o Marighella, de um apoio, né, àquelas ações que eles estavam planejando contra a ditadura e foram presos brutalmente torturados. Existia uma grande quantidade de padres, né, que passaram a atuar contra a ditadura ali naquele momento final dos 60, início 70, né? Eles, inclusive, usavam dos canais que eles tinham com o Vaticano na Europa, né, em geral, pra denunciar o que acontecia. Sim. Então foram personagens importantes. E aí, nesse filme Batismo de Sangue, tem o link aí no post pra você ver o trailer, é importante caso vocês queiram conhecer um pouco da luta armada, da repressão, tá tudo lá. E é engraçado, Beraba, que os padres tinham uma atuação bem importante nisso. Eu lembrei de um amigo, foi professor comigo na faculdade lá em Bebedouro, quando morava no interior do estado, e ele era ex-padre, ele era professor de filosofia, e acabou saindo da batida. Ele fala que ele atuou muito nos movimentos eclesiais de base, ele falou que um dia ele tava numa ocupação no campo, durante a ditadura militar, e o exército chegou lá pra invadir, só que eles sabiam que tinha um padre lá dentro, então eles não invadiram porque tinha um padre lá dentro, e ele tava vestido como um civil, ele tava vestido de boia fria, e eu fiquei lá no meio, então pra eles não identificarem e não me prenderem, e depois invadirem e massacrar as pessoas. Ele falou que no final das contas, o pessoal acabou desocupando, com aquela ameaça de força, pra evitar uma tragédia, mas que o exército chegou lá pra já chegar exterminando todo mundo, mas como eles sabiam que tinha um padre ali, eles deram uma recuada. Isso ali já no final dos anos 70, já no processo de transformação dessa repressão, mas que ainda era muito forte, e ainda pra alguns setores da sociedade ainda é. É verdade, cara. Bom, falamos aí das ações de repressão do Estado, né, os DOI-COD, um pouco da resistência, tem uma resistência armada da esquerda também, que formou grupos guerrilheiros, grupos de assalto, principalmente a partir de 69 em diante, até 76 mais ou menos, nós tivemos atuação desses grupos em várias partes do Brasil. A primeira coisa que eu queria chamar atenção pro ouvinte é que assim, esses grupos eram muito isolados, muito pequenos, nenhum deles chegou nem perto, passou muito longe mesmo de ameaçar o regime militar. Quer dizer, eles tinham uma ação muito mais simbólica, né, de luta, né, então, quer dizer, eles iam lá, faziam um assalto a banco, roubavam, como fez, por exemplo, o Carlos Lamarca, né, um guerrilheiro conhecido, tem filme também com o Paulo Betti, ele era oficial do regimento de infantaria, quarto regimento de infantaria, roubou um depósito de armas, munições, saiu uma Kombi e foi se juntar à vanguarda popular revolucionária pra lutar, né, pra criar focos guerrilheiros no campo, assim, pra enfrentar a ditadura, né. Essas figuras, elas tinham um papel, assim, que era, na propaganda do governo, era muito enaltecido, né, no sentido de negativo, lógico, então, dizer assim, que eram grandes ameaças terroristas no Brasil e tal, né, enfim, então, eles foram bastante reprimidos, lógico, pelo governo, porque eles resolveram pegar em armas, né, eram guerrilheiros de esquerda. Isso era uma febre, você fala, amar as outras de terrorista, aquelas pessoas que poderiam ser contra o governo, era uma febre, porque, assim, eu fiz uma banca de TCC ano passado, e que a Luna estudou um jornal de Santos, uma ditadura militar, e era comum, assim, era criminoso comum, mas que a imprensa mais alinhada já trazia como terroristas, eles estão ameaçando, só que era quadrilha de bandido, tinha que ser preso mesmo, né, independente, mas eram tratados, eles também, os bandidos comuns também eram colocados como acusação de que eles estavam tentando tramar contra o governo, ainda mais pra manter esse clima de tensão o tempo todo, né, então, isso foi muito usado como arma política pelo governo. É engraçado que tem uma relação aí do crime organizado com a guerrilha, porque muitos desses presos políticos conviveram com criminosos, e aí houve uma certa contato, assim, né, dessa forma de organização política dos guerrilheiros, que depois passou pro crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho, tem um filme também sobre isso, muitas obras que falam dessa origem do Comando Vermelho, lá no final dos anos 70, envolvidos com essa aproximação com os guerrilheiros. Mas então, de guerrilheiro grande, assim, dos famosos, a gente tem o Marighella e o Lamarca, né, o Marighella que morreu em 69, mas que foi o fundador da Ação Libertadora Nacional, que foi o maior grupo desses de oposição aos militares, né, e o Lamarca, que também acabou sendo morto em 71, no interior da Bahia. Depois que morreram esses dois, você tinha alguns outros grupos fazendo ações esporádicas, mas eles todos, como eu disse, eram muito fracos e foram rapidamente dizimados, né, a existência dos grupos armados justificou o endurecimento, então o governo começou a fazer uma política de extermínio mesmo, então não existia, por exemplo, não existia prender guerrilheiros, mas começou a matar, como aconteceu na famosa guerrilha da Araguaia, em que mais de 100 guerrilheiros foram massacrados, né, em 1973. Sim, né, e antes até desse período, você tem a fase dos sequestros, né, Beraba, que a gente faz comentando, né, começaram, como por exemplo, foi famoso, tem o filme Que É Isso, Companheiro, que é um livro escrito pelo Gabeira, que estava no movimento, inclusive quem faz o Gabeira nesse filme é o Pedro Cardoso, né, um elenco interessante, que é um elenco de humor, mas eles conseguem fazer uma pegada bem interessante, eu gosto muito desse filme, Que É Isso, Companheiro, que, inclusive, conta a história do sequestro do embaixador Charles Elbrick, Charles Elbrick, né, na qual eles exigiam ali, era uma lista de pessoas que foram presas, estavam presas pelo regime para serem libertados e exilados, né, entre eles estava o José de Seu, entre os presos políticos que estavam nessa lista, né. É, mas tinha muito, muitos que nós temos hoje na política, tanto a esquerda quanto a centro-esquerda, né, muitos foram guerrilheiros, participaram desses movimentos de resistência, né, a gente está em, a ex-presidente Dilma Rousseff, o José de Seu, nós temos uma série de esses políticos que depois da redemocratização voltaram e tiveram vida ativa, né, na política nacional. Sim, até lideranças estudantis também foram perseguidas, no caso do José Serra, né, que era, na época, então, o presidente da UNE, foi se exilar no Chile, né. Exato. E outros nomes importantes, ali, daquele momento, daquele período, e movimento, que estão na política, aí, até hoje, que acabaram voltando a participar da política, também fizeram parte desse processo. É, então, a gente teve essa, todo esse movimento, né, de uma certa resistência, que, como disse, era muito mais simbólica do que real, efetiva, que é desestabilizar o governo, apesar de que, esse do sequestro foi genial, porque, meio que desmoralizou na ditadura, né, então, eles ficam naquela coisa de pró-Estados Unidos, defendendo, e vamos lutar contra o comunismo, de repente, pá, sequestra o embaixador norte-americano, né, quer dizer, é uma coisa que, é isso, desmoraliza toda a força, viril dos militares contra os comunistas, né, eles, estavam perdendo feio ali, naquele momento, ficar feio, simbolicamente, porque eles continuavam no poder, prenderam todo mundo, foi aquela coisa de sempre, né, mas, tem também, outras situações de violência, nesse período, né, que são muito expressivas, né, a primeira delas é a de violência no campo, que aumentou muito, principalmente por questões fundiárias, né, questão de luta pela terra mesmo, então, nesse período da ditadura muita gente morreu, vítima de jagunço, vítima de milícias privadas mesmo, que saíam por aí, pegando aquelas pessoas camponeses que estavam na terra, expulsando elas na bala, né, milhares de camponeses morreram nessa época, muitos desses crimes, até hoje, não foram julgados. Exatamente, e tá aí na Comissão da Verdade, na Comissão de Aristia, ligada ao Ministério da Justiça, que tá ainda investigando esses crimes, esses desaparecimentos, né, pra tentar encontrar uma justiça mesmo que tardia, né, pra esses casos todos. É, por mais que eles não tenham sido feitos pelo Estado em si, né, ou contavam com a conivência do Estado, né, quer dizer, então, à medida que os fazendeiros, mesmo que, porra, grilheiros, né, estivessem ali expulsando camponeses, que viviam tradicionalmente no Caras e Terras, mesmo que eles estivessem fazendo isso, era, na visão do governo, isso era bom, porque era por favor do progresso. Isso aconteceu também com os indígenas, né, o período, provavelmente, um dos maiores massacres da história do Brasil, assim, tão pouco conhecido, infelizmente, foi o período da ditadura, Exatamente, o massacre de indígenas. É, muitas, teve tribos inteiras que foram dizimadas, né, você tem um relatório do procurador-geral, né, do Jadre de Figueiredo, que ficou famoso, esse relatório, que ele foi pro 267, reaparece em 2013, denunciando, que faz todo um relatório de como é que isso aconteceu, né, organizavam-se caçadas humanas com indígenas, é um absurdo, cara, caçavam-se com metralhadoras, jogando bombas de helicópteros, de aviões, e por quê? Você tinha um projeto de nação que na qual as tribos indígenas eram vistas como um empecilho, né, isso aqui é estar atrapalhando o progresso do país, a gente é vagabundo, um indígena não faz nada, né, então você tinha um projeto de nação, um projeto de país, que pouco ligava para os indígenas, inclusive, até no spin de notícias que eu gravei, que saiu agora dia 17 de outubro, eu falei do dossiê que saiu na revista brasileira de história, chamado Protagonismo Indígena na História, bem interessante esse dossiê, Beraba, escutem lá o spin de notícias do dia 9, Lunan, ou 17 de outubro do calendário gregoriano, para saber um pouquinho mais, acesse o link lá, que vai mostrar uma outra visão para a participação indígena na história, de como é que eles foram protagonistas em vários momentos, mas que eles desaparecem, né, nos livros didáticos de história, ele aparece em um momento, que é quando os portugueses chegam aqui e encontram os indígenas, depois só na literatura fantasiosa do século XIX, no romantismo, depois eles somem da história. Eles somem, culpa dos historiadores também, que deixaram de ver os indígenas na história, que eles estavam lá, mas ninguém quis falar sobre eles, então é uma coisa, é uma questão recente, muito recente, né, então a gente teve esse massacre, e aí, né, o que significa isso para o Brasil? Nada, a gente não pensa muito nisso, em 2013 ressurgiu esse relatório Fiqueireto, inclusive, ouvinte, tem um link aí no post para você, se você quiser conhecer esse relatório e entender um pouco do drama vivido por essas populações indígenas, então é uma situação recentíssima, para se dizer, né, e aí, nós não temos, não tem consequência, esse é um problema sério do Brasil, para lidar com as suas feridas, né, a gente joga tudo para debaixo do tapete e faz de conta que não aconteceu, né, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando de anistia, né, Céia? Sim, exatamente, e tem gente que ainda reproduz esse discurso como discurso político atual, dizendo que os indígenas são em territórios que podem ser explorados economicamente, que eles estão atrapalhando, brigas por questão de terra, aumento de pasto, né, quem matou os indígenas também foram proprietários de terra, né, e a gente do estado, quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo, e esses documentos só vieram à tona agora na Iberaba, porque hoje não existe mais censura. Exatamente, também é uma coisa que as pessoas não dão muito valor, né, a liberdade de expressão, todo mundo fala que é muito a favor da liberdade de expressão, mas ninguém aguenta conversar de verdade ou viver isso intensamente, né, principalmente nas redes sociais a gente tem visto muito isso, né, a tentativa de censurar ideias, mas é diferente também, né, você falar barbaridade sem fundamento, que isso realmente não tem porquê discutir, ou discutir ideias, né, francamente, tentando manter algum tipo de razoabilidade. Mas o que o CEA tá falando aí é da censura, né, censura os jornais, as atividades públicas em geral, as atividades artísticas, né, durante a ditadura era muito importante para os militares, os governos militares, manter sob controle todas as informações que iam ser passadas para a sociedade e também manipular os mecanismos de memória e interpretação. O que que significa isso? Significa que eles iam dizer para você o que que você devia pensar ou o que que você devia comemorar, o que que seria importante. Pega um exemplo, um exemplo importante disso, real, é a comemoração dos 150 anos da independência, né, 1972, né, que foi então um momento em que de exaltação desse ufanismo, do presidente falando aí da independência, colocando o Dom Pedro como um grande herói, aí tem o filme lá do, a gente já falou bastante desse filme em outros episódios, eu sei. Esse filme da independência ou morte aí, ouçam lá o nosso episódio de independência do Brasil que a gente falou bastante disso, né. Esse Zumeira, até antes a gente falou também dele em outros episódios, já foi a sonora da abertura, o grito de independência, cavalhas! Cara, o Tarcísio Zumeira tá muito bom, o Tarcísio Zumeira, ele é o nosso ídolo. Do melhor estilo carastrão, carastrão Tarcísio Zumeira. É esse, perfeito, cara. E eles colocam isso daí, quer dizer, então, a censura então não é só proibição, é manipulação, em geral, fazendo com que só um tipo de ideia prevaleça. Tudo contrário à ideologia que os militares queriam pregar era reprimido, né. Mas a censura não é nenhuma novidade, sempre, já existia antes também, né. Sim, desde o Estado Novo, no Estado Novo era muito claro, né, o DIP fazia isso de maneira muito assertiva, né, além de censurar também produzia conteúdo, né, que era veiculado, mas também na Constituição de 46, que foi a Constituição que depois foi abrida em 67, pela nova Constituição que foi criada pelos militares, né, não teve Assembleia Constituinte, teve só a verbação dessa Constituição, mas tinha a divisão de censura e diversões públicas, né, que desde 1946 visava ali suprimir, né, qualquer tipo de contestação realizada no campo da cultura que ferisse os bons costumes, a fedência à família, Deus e a propriedade. Exatamente. mas isso não quer dizer, eu costumo pensar o seguinte, em momentos de crise, de repressão, de controles, a criatividade, ela aflora, né, então os artistas, de maneira geral, eles deram muito trabalho para os militares, muito trabalho, né, que eles a todo momento lançavam de maneiras cada vez mais engenhosas, críticas, diretas ou indiretas, né, nas entrelinhas, ao regime militar, né, e aí você tem os compositores, o Chico Buarque, o Geraldo André, o Edu Lobo. Meraba, eu não gosto de você, mas minha filha gosta. Exatamente, cara. Eu... É genial, cara. Esse cara é genial. Não, e assim, é isso, inclusive o Chico Buarque também tem agora esse último disco que lançou, cara, quer dizer, você pode gostar ou não, cara, mas é gênio, o cara é um gênio, porque ele pegou todas as críticas que eram feitas a ele, as situações que ele observa no Brasil e um cara já quase 70 anos conseguiu fazer uma série de músicas muito, uma sensibilidade muito grande, assim, pra explicar o Brasil de 2017. Muito bacana, recomendo que vocês ouçam os antigos Chico Buarques e o novo, assim, porque o cara é muito bom mesmo. Sim, a música foi um campo muito fértil, né. Se você parar pra pensar também, é um movimento que este ano está completando os 50 anos, a Tropicália, né, que não só era uma contestação do ponto de vista político, mas também a contestação estética daquela sociedade se queria se colocar como a cidade bossa nova, refinada, o jazz, Brazilian jazz, né, e vem lá os caras que vêm com rock and roll, com a guitarra, com o Tom Zé, fazendo aquelas músicas atonais, daquelas experimentações todas. A Tropicália e Senna está comemorando os 50 anos, foi um movimento fantástico na música e que merece atenção. Exato. E, assim, esses de contestação estética e musical, você tem também os Mutantes, né, que fizeram muito isso, pegando uma outra pegada, assim, mas, quer dizer, não tão chocante, mas, ao mesmo tempo, crítica. Tem o Clube da Esquina, que também ficou muito marcado aí lá em Minas Gerais por essa produção musical, né, que não necessariamente protesto direto, mas que falava muito desses sentimentos que aqueles jovens naquela época viviam naquele momento de repressão. Mas, sei lá, o cara que eu acho que é mais conhecido desse ramo aí de música de protesto é o Geraldo Vandré, né, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Geraldo Vandré, você já ouviu a música dele. Quer dizer, vamos pedir para o Adriano botar um trechinho aí para você ouvir, só o refrãozinho. E, Adriano, coloca a versão do Vandré, não vai me colocar o Charlie Brown Jr., que o Tariq deu uma bronca na gente. É verdade, por favor. Bom, então vocês puderam ver, né, que é uma música com uma letra, né, uma melodia simples, mas uma letra contundente. Ele fala ali, né, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando, seguindo a canção, tal, enfim, tem uma coisa assim, uma marcha, né, que chama para a luta, uma coisa que, naquele momento ali, em 68, se foi tocado no terceiro festival internacional da canção, no Maracanazinho lotado, e fez muito sucesso. E aí, de novo, como os militares não gostavam daquilo que os afrontasse simbolicamente, porque é só uma música. Por que eles não ficam tão bravos com a música? Porque isso era uma afronta simbólica ao poder que eles queriam mostrar, né, com a coisa que nós é que mandamos isso aqui. Aí o jurado Vandé foi preso, perseguido e tal, sofreu uma série de torturas. E no contexto, né, ela estava num festival, o terceiro festival internacional da canção, esses festivais eram televisivos, né, eles eram transmitidos pela TV, né, pela TV Record, a antiga TV Record, cujos arquivos pegaram fogo nos anos 90, perdeu sim, muita coisa importante da teledramaturgia brasileira foi perdida, mas esses festivais eram transmitidos e do outro lado você tinha a Jovem Guarda que trazia também a música, mas um cenário mais, que trazia mais entretenimento, vamos dizer assim, não vamos condenar, não vamos julgar. Do um lado você tinha os festivais que traziam, concentravam essas músicas contestadoras, por outro lado você teve a Jovem Guarda que fazia entretenimento musical, que trazia uma outra proposta de música que não necessariamente a música de contestação, a música de reflexão sobre a situação econômica, política e social que o Brasil vivia naquele momento. Exato, e tem uma série de canções, vocês podem procurar ouvinte facilmente, vocês vão encontrar na internet uma série dessas canções de protesto, tem esses nomes que eu falei para vocês, os principais, mas no campo da cultura, então você tinha a música, o teatro também, era uma forma de expressão muito importante, que era também muito visado pelos militares, a censura ficava em cima, os livros, existia uma determinação em 1970 de censura prévia dos livros, então você tinha que mandar tudo para Brasília para algum cara ler e fazer a censura, só em um ano era lançado tipo nove mil livros, então não tinha gente suficiente para ler aquilo, lógico que passava muita coisa, mas simbolicamente ficava aquilo, você não podia publicar qualquer coisa, se eles pegassem você podia ser preso. A editora ser fechada e coisas parecidas. Isso, isso fora o prejuízo, quem tinha peça de teatro que não passasse pela censura, você perdia todo o dinheiro investido para montar a peça e tal, estrear, então era uma situação que por mais que eles não conseguissem pegar tudo, a ideia era que você se sentisse vigiado e de que em algum momento você ia ser pego e aí ninguém fazia. Fora isso, você tinha todo mundo vigiado, nas universidades os professores eram vigiados, espionados por alunos, policiais façados de alunos, muitos foram forçadamente aposentados, jornalistas não podiam falar nada, primeiro porque senão eles iam contrariar o patrão, que você pega por exemplo o caso da Globo, que cresceu muito na época da ditadura porque o Roberto Marinho era um pela saco dos presidentes militares e eu vou usar essa expressão pela saco mesmo porque ele era um cara político, um senhor, um empresário que apoiou fortemente o golpe depois a ditadura mas que amordaçava então todos os seus jornalistas para que mantivessem ali a linha editorial é claro, por causa da censura mas também porque eles se auto-censuravam já para apoiar a ditadura isso é fato porque a Globo já pediu desculpas para isso mais de uma vez procurando os registros que eles já falaram apoiamos mas foi um erro nos anos 80 muitos vão falar que erraram ter apoiado o Clefonte estava grande demais sempre fui fã da democracia sempre fui fã e nunca critiquei é a coisa da memória mas a gente está aqui para não deixar ninguém esquecer essas palhaçadas porque eu não fiz fez sim agora não adianta dizer que não fez entendeu então os artistas de geral estavam incomodando tem os cartoons também acho que é interessante nessa aula assim as charges são impressionantes o Jaguar em fio tinham charges ali faziam uma arte que era extremamente ácida e bem humorada tocavam em pontos bem importantes da censura tem uma charge do Jaguar que é bem interessante que mostra por exemplo um pessoal comemorando Avante Seleção uma família Avante Seleção com a bandeirinha do Brasil só que é uma família composta por um número grande de um casal e vários filhos e todo mundo muito magro esqualito passando fome e eles estão ali numa situação do campo que foi publicado no Amareque do Jaguar no Rio de Janeiro nas edições do Pasquim em 1977 Pasquim então que era um exemplo desse tipo de imprensa clandestina que por meio do humor fazia duras críticas aos militares um também que eu gosto muito é o Stanislav Ponte Preta que ele publicava muitos textos ali do Festival de Besteiras que Assolava o Brasil Febeapá e lá sempre você tinha uma piadinha ou outra contra os militares contra o autoritarismo uma coisa muito bacana de ler isso foi publicado há pouco tempo no Brasil você encontra fácil nas livrarias o Febeapá Festival de Besteiras que Assolava o Brasil do Stanislav Ponte Preta é bem engraçado o Ziraldo produziu algumas coisas interessantes também nesse período e outros artistas ali por outro lado você tinha revistas como O Cruzeiro da edição se não me engano novembro de 64 tá lá o Castelo Branco sentado e com a sua esposa no mais estilo anos 60 cinema americano às suas costas e ele era o homem da capa da revista O Cruzeiro e outros meios de comunicação trazendo você tem os dois lados trazendo exaltando aquele regime que quebrava e que suspende qualquer tipo de direitos humanos em relação as pessoas que poderiam ser investigadas por estarem cometendo ou não um crime mas é no caso sobretudo crimes políticos exato com a presença ou não um crime 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 Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou dito cidadão respeitável E ganho 4 mil cruzeiros por mês Vamos falar um pouquinho mais da economia? Porque isso aí foi a locomotiva Que empurrou os militares bem pra frente no tempo Por isso que eles ficaram 20 anos no poder Além da repressão A parte econômica é interessante Porque quando os militares assumem Inicialmente eles têm Um projeto político Econômico De um nacionalismo não intervencionista De um liberalismo Privatista no início Tiveram o Mário Henrique Simons Que foi presidente do Banco Central No governo Castelo Branco Depois ele vai ter outras participações Com esse ministro da Fazenda no governo Gays Depois do planejamento no governo Figueiredo Estava sempre ali junto com os militares É um nome importante do sistema econômico Inicialmente eles tentaram fazer uma série De medidas pra reformular Tanto a economia Quanto a política E a questão de direitos Trabalhistas por exemplo Então primeiro eles tentaram Criar uma política Em 64 Porque isso que é interessante Tá Berab Que eu acabei não falando É importante dizer O Brasil Durante o governo Jânio E todo o governo João Goulart Passava por uma Forte crise econômica O produto interno bruto Do Brasil Crescia muito pouco E a inflação Tava galopando Você tem uma ideia Por exemplo Em 63 O crescimento econômico Do Brasil Foi de 0,6 O índice geral de preços Que mede então Quanto é que os preços sobem Combustíveis Alimentação Aluguéis Batia na casa Dos 86,5% E só continuou crescendo Em 63 64 65 Até 67 O PIB Crescia muito pouco A inflação Tava muito alta Tinha carestia de produto E os militares Tentaram fazer uma reformulação Na economia Primeiro ponto Foi tentar Controlar o salário mínimo A partir dos chamados PAEG Que era o reajuste Pela média Salário real Dos últimos 24 meses Pegava a média De dois anos E aí com a referência De dois anos atrás Fazia-se então Um reajuste Para repor a inflação Mas não era a inflação Do último ano A inflação dos 24 meses anteriores Também teve controle de preço Com alimentos Aluguéis E um excessivo controle Dos gastos públicos Eles apertaram O gargalo Dos gastos públicos No governo militar Para tentar fazer Com que essa economia Melhorasse Deu resultado? Não Nenhum resultado E aí foi uma virada Com ascensão Cada vez maior De Antônio Delfim Neto Que já estava Fazia parte Desse pensamento Econômico Político ali Que ele passa a ser Então ministro Da fazenda Em 67 Fica no cargo Até 73 Então ele começa Ainda no governo Castelo Passa pelo governo Costa e Silva E o governo Médici inteiro Praticamente É dele que é a frase Famosa De que Primeiro Temos que fazer O bloco crescer Para depois dividir Porque Se criticava Se dizia muito Que estava havendo Um crescimento Econômico Muito grande Mas ao mesmo tempo Sem diminuição Da desigualdade Ele dizia Não Não tem como Distribuir Se não tem riqueza Então primeiro Vamos criar a riqueza Depois nós vamos dividir Estamos esperando Essa parte da divisão Até hoje Exatamente A ideia da justiça social Ela praticamente Era inexistente Nesse período De você pegar E fazer com que Essa renda Fosse menos desigual O Brasil Até hoje É um dos países Que tem a maior Diferença de renda Quem é rico É muito rico E quem é pobre É muito pobre Então você não tem Uma renda média Você tem outros países Europeus hoje Que tem A distância de renda Não é tão grande Então você consegue Manter nível de consumo Qualidade de vida Para uma parcela Grande da população O que não acontece Aqui no Brasil Até a nossa classe média Ela é muito pobre Na verdade Então a gente chama Ela de média Porque ela não é miserável As pessoas não entendem Às vezes a gente fala assim A pessoa está na classe média E acha que tem Algum privilégio E tal Não Quem tem privilégio É quem é muito rico E quer uma parcela Bem pequena Da população brasileira Há muitos séculos E aí você tem Essas pessoas Na classe média Mas a maior parte É média baixa Mesmo que a gente tenha Tido uma expansão disso Nos últimos 10 anos Isso é um problema sério O país desenvolvido E tem uma grande classe média É preciso disso Para que inclusive Movimente a economia Para que diminua Índice de violência Melhora a educação Saúde Enfim É preciso aumentar A classe média Exatamente Ou então você pode fazer Uma revolução comunista Eu estou brincando E matar a burguesia Estou brincando Isso é o Stalin O Stalin matou a burguesia Matou o capezinato Matou o operariado Matou todo mundo Stalin não teve dó Vamos fazer um episódio Sobre a União Soviética E quem sabe No futuro próximo A gente falar dos horrores Da ditadura Stalinista Mas aí o Brasil Começou a crescer Como é que foi? Passou a crescer Pelo seguinte O que os militares Passaram a fazer? Eles recuperaram O projeto nacional Desenvolvimentista Do Vargas E do JK Que ironia O Vargas deve ter feito assim Ha ha Avisei E aí o que começou a acontecer? Havia um projeto De que o Brasil Passasse Sendo um país industrial Equivalente A segunda revolução industrial Tem dois países Que passam por esse processo Simultaneamente Que é o Brasil E a Coreia do Sul Vai ter indicação No post de um texto Bem interessante sobre isso Que faz uma comparação A Coreia deslancha A gente está aqui Onde a gente está Mas o foco Não é esse nesse momento Spoiler para o ouvinte É porque lá eles investiram Em ciência e tecnologia E educação básica Exatamente Vamos lá Investimento pesado Em ciência e tecnologia E educação básica O que fez um grande salto Eles registram Mais de duas mil patentes De novos produtos por ano Por isso que você está Com seu telefone de Samsung Em na mão Mas enfim Deixa pra lá A TV LG O carro da Kia Coisas parecidas E você não está andando de Como é que chamava O carro do Brasil? Gurgel Você não está andando de gurgel O gurgel esportivo Já pensou o gurgel 2.0 O gurgelzão Ele botou no Brasil Não tem Não temos empresas de tecnologia Nem empresa automobilística Brasileira de ponta A gente tem a Embraer Mas que também Hoje em dia Nem é 100% nacional mais Mas é uma outra história Mas havia então Um projeto De que o Brasil Precisava se industrializar E pra isso então O Estado Por meio do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico O BNDE O BNDES É só mais próximo de nós Porque tem o social Do S Banco Econômico E-Social Mas é o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico Criação de Getúlio Vargas Seu Estado Novo Eles vão pegar esse banco E vão pegar crédito No exterior Que a Europa Estava se reerguendo Então passou a ter capital Disponível na Europa E haviam empresas Europeias Que queriam competir Com empresas americanas No processo de Transnacionalização De suas indústrias E o Brasil Se mostrou Extremamente favorável A isso Porque no governo Castelo E parte do governo Costa e Silva O alinhamento automático Com os Estados Unidos Na política externa Quando os Estados Unidos Deixaram de atender Algumas demandas E o projeto nacional Desenvolvimentista Volta com muita força O Brasil começa a olhar Para outros lados Da sua política externa Inclusive No governo Geisel Vai voltar a fazer contato Com a União Soviética E até comércio com eles Com a China Com a União Soviética Tinha relações diplomáticas Com o bloco comunista O Brasil Dos militares Civis militares Super coerente Super coerente Super coerente As pessoas ficam caindo Achando que a coisa É tão simples Esquerda e direita Liberal e comunista É tão mais complexo Do que isso A história É tão coisa séria E a política Ainda mais Que as pessoas acham Que ficar colocando rótulo Esquerdo pata Coxinha Resolve o problema Político no Brasil Pelo contrário Só deixa as pessoas Ainda mais ignorantes Mas voltando Então o Estado Passa a ser a grande Máquina de desenvolvimento Aliado às Transnacionais Europeias e americanas Então Quando começa a ter Um monte de empresa estatal Telefonia Hidrelétricas A Petrobras É muito reforçada Nesse momento E a Petrobras Deu certo Até hoje Mas você tem uma série De empresas estatais Que foram criadas E o Estado Era o grande motor Da economia E o Estado Passou a investir De forma muito pesada O que isso reverteu Beraba? Olha Isso reverteu Na construção De um parque Industrial Com uma matriz Energética Muito grande Financiada Por esses empréstimos Exteriores Que tiveram Consequência direta Além do Crescimento econômico Muito grande Índices De 9,8 10,40 Você cresceu muito Mas também Houve um crescimento Muito grande Da dívida externa Ela foi se Multiplicando Cada vez mais O PIB brasileiro Por exemplo De 68 A 73 O menor índice De crescimento Do PIB Foi 9,5 Nos outros anos Foi todos acima disso Chegando até quase 14% De crescimento Do PIB Quer dizer Muito dinheiro Uma economia Crescendo muito Se industrializando Isso aconteceu No período dos militares Só que por outro lado O trabalhador Num período De 64 A 74 O salário mínimo Perdeu 42% Do poder de compra Ou seja O que você comprava Em 64 Com o mesmo dinheiro Você comprava 42% a menos Em 74 O salário mínimo Perdeu o poder de compra Ou seja Continuou Aumentando A desigualdade De renda No Brasil E especialmente A dívida externa Como o Berava Já colocou muito bem Porque o Estado brasileiro Começou a pegar Muito empréstimos Com os bancos alemães Veio aí o Angra 1 Angra 2 Angra 3 Uma série Da siderurgia Que foi ampliada As refinarias Presidente Bernardes Por exemplo Em Cubatão O próprio Cubatão A partir dos anos 70 Chegou a ser A cidade Que tinha o peixe De três olhos Dos Simpsons Cidade mais suja Do mundo É Agora hoje não Você tem até Flamingo No Rio Cubatão Ela foi limpa É um exemplo Para o mundo Mas durante esse período Que foi o grande polo Petroquímico brasileiro Você tem grandes empresas Era estatal A Cozipa Hoje a Usiminas Que está meio mal Das pernas Mas a grande Cozipa Que era estatal As refinarias Presidente Bernardes Que refina petróleo Até hoje Polo petroquímico Muito grande Que gerou uma poluição Imensa Foram criadas Cubatão Foi um grande polo Disso É uma cidade Que é no litoral Mas não tem mar Direto ali Ela está meio isolada Tem um braço de mar Na verdade Que passa Chega porque Santos e São Vicente Estão numa ilha Então passa ali O braço de mar Para o Cubatão Tem até um porto Lá das indústrias Mas é uma cidade Que não é uma cidade Eleitoral Não tem praia Para você se divertir É só indústria mesmo Está bem no sopé Da Serra do Mar Mas ali é importante Cubatão foi um polo Em São Paulo Especialmente Por isso Qual a proximidade Com o Porto de Santos A Bacia de Campos Que também Um dos pontos De escoamento É ali pelo porto Então passa pela refinaria Você consegue ver Os dutos na Serra do Mar Que levam para o Planalto É bem interessante Do ponto de vista Engenharia Também desse período E o índice geral de preço Começou a despencar Junto com a inflação Nesse período Então foi chamado Milagre econômico Milagre mesmo Porque foi um crescimento Muito rápido Muito expressivo Em todos esses campos Que o CEA falou E que está ligado diretamente A gente até falou Isso no outro episódio No momento que a economia Crescia O regime endurecia Mas o apoio popular Também era muito grande Isso é lógico Também falamos No outro episódio Vou resgatar Umas palavras do CEA As pessoas não se preocupam Muito no Brasil Isso historicamente Com liberdades disso Liberdades daquilo Estando tudo funcionando Razoavelmente E a vida indo De uma maneira mais tranquila As pessoas costumam Apoiar o regime Tem um momento De um jança Crescimento econômico Por mais que elas estivessem Perdendo o poder de compra Estavam empregadas Estavam tendo acesso A uma série de produtos Estavam sendo bombardeadas A todo momento Pela propaganda Do governo Aquela coisa ufanista Que é aquela coisa De meio Galvão Bueno Assim Brasil Brasil Enfim Isso é coisa dos militares Isso se alia com a economia Eles têm um apoio Razoavelmente grande Apesar da repressão Mas o sonho acabou E não é na padaria Na padaria vai ter um momento Que vai passar a faltar também Ainda mais nos anos 80 Anos 80 Falta sonho Falta carne Leite Leite Comer uma carne de cachorro Mas isso é outra história Deixa pra lá Deixa talvez pra outro momento Mas o que vai ser importante Você tem que ser 33 Você tem duas crises importantes Do ponto de vista internacional A crise do dólar Porque a economia americana Também deu uma escorregada As crises econômicas No sistema capitalista São cíclicas Elas sempre acontecem De tempos em tempos É inegável Se explora ali Um viés Aquilo vai dar um problema E depois por outro lado Então vai ter uma solução Da crise E aí você vai então Gerar novas oportunidades Novos negócios Daqui um tempo De novo história Teve a crise econômica americana E a crise do petróleo Os países produtores de petróleo Então decidiram aumentar O preço do barril Foi ali no mundo árabe Em 73 Gerou uma série de crises Ali no Brasil Então você passou A ter o segundo Plano Nacional Desenvolvimento Na qual aumentou Ainda mais O papel do BNDE Nessa economia Que foi até engraçado Você tem um economista chamado Luciano Coutinho Que vai dizer Que foi uma fuga Para frente Ou seja Ao invés de encolher O crescimento Então o Brasil Iria propor um aprofundamento Do investimento público E o investimento privado Subsidiado Buscando concluir A industrialização Desse país Nos paramos Da segunda revolução industrial Ou seja O Estado vai então Não só continuar investindo Para criar indústria Mas como também Vai colocar dinheiro Na iniciativa privada Para tentar fazer o que? Evitar da crise Tentar ajustar Essa estrutura econômica A situação da escassez De petróleo Que estava se anunciando Segundo o Plano Nacional Desenvolvimento Ele tinha, por exemplo A ideia de que Até o final da década De 60 Que o Brasil Se transformasse Numa sociedade industrial Moderna E uma economia Competitiva Por isso então Entra essa questão Da energia Ciência e tecnologia Eles começam a investir Principalmente em energia Que a gente tem aí Nos anos 70 A construção Da maior usina Entre elétrica do mundo Até então Que era de Itaipu E isso exigiu Claro Investimento em tecnologia Exatamente Itaipu Ela faz parte De três países Brasil, Paraguai e Argentina É uma mega obra Imensa E que gera energia Para a região sul e sudeste Também tem furnas Que foi investimento Pesado em hidrelétricas Como parte da segurança nacional Uma estratégia Do movimento nacional Investimento na integração nacional E também Uma ideia De uma ocupação Produtiva Da Amazônia E do centro-oeste Então isso passa A receber impulso As plantações de soja No centro-oeste A ideia de expandir A produtividade No Amazonas Que seja por meio Da expansão dos pastos A construção Da transamazônica Que deu errado A ponte Rio Niterói Também é desse período É do segundo PND Interessante pensar Essa coisa da ocupação Da Amazônia É ver como ela é Diferente da concepção Que se tem hoje em dia De uso da terra Então quer dizer Ali naquele momento Era explorar Em nome do progresso E aí as pessoas Eram incentivadas E se você ouve histórias De pessoas dessa época Elas vão dizer Que o governo Praticamente te dava O dinheiro Pra você ir lá Explorar Plantar Isso no norte de Goiás Que hoje em dia é o Tocantins No norte do Mato Grosso Que faz divisa Ali com o Amazonas Então houve uma expansão Da fronteira agrícola Naquelas regiões E aí passando por cima De índio Como a gente disse Na primeira parte do programa E sem preocupação Nenhuma com Preservação E salvar a natureza E blá 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 Que a gente ouve Hoje em dia Inclusive Causa um grande problema Porque o governo Passa a taxar Essas pessoas A aplicar multas Nos anos 2000 Mas eram pessoas Que estavam A mão do governo Lá nos anos 70 Explorando aquelas terras Desmatando Então mudou a lógica Em muito pouco tempo De uso da terra Exatamente E por outro lado Pela primeira vez Vai ter uma ideia De uma política Para desenvolvimento social Que teria por base Quatro pontos O primeiro ponto seria A política do emprego Aliada com a valorização Do salário Vamos dar garantia Empregabilidade E valorização do salário Para manter o nível De consumo E rotatividade da economia Valorizar os recursos humanos Seria o segundo ponto Que é com educação Treinamento profissional Saúde Saneamento E nutrição Estamos esperando ainda Lembrando que a escola pública No período militar Não era universalizada Isso é importante O oficino fundamental Não era obrigatório Os pais não eram obrigados A mandar seus filhos Para a escola A universalização Da educação básica No Brasil Só acontece em 95 Com a LDB E só é posta em prática Em 99 No início do segundo governo Do Fernando Henrique Cardoso Que chegou antes De 94% de crianças Matriculadas Na escola de ensino fundamental O ensino médio Ainda não é obrigatório No Brasil Só ensino fundamental Mas nesse período Não era O saneamento básico No Brasil Vocês escutaram O Saicast Sobre saneamento Baita de um programa Vocês vão ver Que mais da metade Dos brasileiros Não tem acesso A água encanada Esgoto tratado Se falar de nutrição Então a gente já Meu Deus Quer dizer Não deu muito certo Mas tinha-se a ideia O terceiro ponto Que é importante Começou a ter algumas políticas De fortalecimento Da renda E do patrimônio Do trabalhador Foi quando eles criaram O PIS O PASEP Uma política de habitação De você poder financiar E criação de novos mecanismos Da previdência social Entre eles Não é Beraba? O FGTS Exato Que era Dentro de uma reforma Trabalhista A ideia de criar O FGTS Era justamente Para substituir A estabilidade No emprego Que existia até então Então o fundo Serviria com uma garantia Já diz o nome né Fundo de garantia Por tempo de serviço Então você ficou mais tempo Você recebe mais Caso você seja mandado embora Sem justa causa Você tem um dinheiro ali Que a empresa vai depositar Sempre para que você tenha Uma garantia Esse é o nome Porque antes você tinha Uma lei que era Você só recebia um dinheiro Depois de 10 anos No trabalho Se você tivesse 10 anos Do mesmo emprego Aí você tinha Uma possibilidade De ter um dinheiro Caso você fosse demitido Então Beraba Nesse ponto de vista econômico O milagre econômico Foi seguido pelo Segundo Plano Nacional Desenvolvimento O que a gente pode dizer Disso em síntese Por um lado Construiu um Brasil Economicamente um pouco Mais moderno Com bases mais Com uma indústria Embora esta indústria No Brasil Não seja uma indústria Internacionalmente competitiva Do ponto de vista tecnológico Nós somos competitivos No agronegócio Numa indústria no campo Mas uma indústria De beneficiamento De matérias-primas De produtos tecnológicos Nós estamos longe disso Mas de certa forma Contribuiu Para a criação Dos espaços urbanos Houve uma valorização Das cidades As cidades cresceram De maneira desordenada E nós podemos criticar Isso fortemente Mas todas essas medidas Econômicas Esse milagre econômico Segundo o PND Acabaram em um desastre Econômico Que durou mais de 10 anos Em 79 No final do governo Geisel Quando Figueiredo Assume A inflação Já estava em 110% Ao ano Se você chegar Caminhar pelos anos 80 E no começo dos anos 90 Teve anos que a inflação Passou de 1000% ao ano Então Individamento público O José Sarney Chegou quase a pedir Uma moratória Da dívida pública brasileira Porque a dívida Estava impagável Tal foi Os gastos Sem planejamento Desse governo civil militar O Estado ia colocando dinheiro E tinha muita corrupção Muitas dessas obras Não eram finalizadas Ou não eram eficientes Como a Transamazônica A gente citou Mas foi dinheiro público Para as empresas Para as empreiteiras E elas nem entregavam Muitas vezes Hoje eles entregam Superfatoradas Mas entregam O que também é ruim É péssimo Mas muito disso Não era entregue Então tudo isso Acabou o que? Uma experimentação Política e econômica Que tinha ali Economistas importantes Daquela época Mas que davam apoio Ao regime militar Que morremos na praia E a população Empobrecida Mais ainda Isso teve um impacto Muito grande Inclusive Na desestruturação Do regime militar Não só isso Mas está assim Chega no final Governo Geisel Em 79 Que é o mesmo ano Coincidentemente Que nós começamos A observar Uma movimentação De operários Reabsurgindo as greves As grandes greves No ABC paulista Por quê? Porque a situação Dos trabalhadores em geral Está pior Mas não só isso É porque também Isso foi possível Faz parte de um processo Que os militares Quiseram controlar O máximo possível Que é o que nós vamos Falar agora Que é o da Abertura política Lenta e gradual Isso Põe lenta nisso É brava É isso mesmo Então a abertura Começa em 74 Com a escolha Do Geisel Vou chamar de eleição É muita bondade Com ele Foi a escolha Do Geisel Para presidente Ernesto Geisel A gente falou um pouco Dele no episódio 22 Descendente de alemães Uma pessoa sisula Bem autoritária Ele assumiu O primeiro presidente Evangélico do Brasil Prometendo essa abertura política Mas não era por bondade O Geisel E o Golbery Colt Silva Os dois maestros Desse processo Eles pensavam o seguinte Eles pensavam Eles viam Assim eles Como outros generais Que a continuidade Dos militares Na presidência da república E na chefia Do executivo De maneira geral Estava desgastando As relações Da instituição Exército Que muitos oficiais Estavam deslocados À suas funções Fora da vida Dos quartéis Dos exercícios Que garantiam A unidade Do exército Muitos deles Vivendo Fora dessa hierarquia Sem controle Principalmente Nessa coisa repressiva Então eles não tinham Mais controle Sobre esses órgãos De repressão E tudo isso Fazia então Com que eles pensassem Bom, então nós temos Que largar o osso Mas como é que nós vamos Fazer isso? Nós vamos fazer isso Na ideia do Golbery E do Geisel Eu tinha uns alunos Que liam e falavam Que era Geisel Enfim É o Geisel Eles queriam o que? A gente vai entregar O Brasil Lentamente Não é uma abertura Lenta e gradual Mas para um regime civil Autoritário também Você não tinha ninguém Defendendo democracia Ampla Super democracia A ideia era Passar a tocha Para os civis Ter um presidente civil Mas manter O sistema Que eles tinham criado Que eles gostavam muito Eram muito apegados A esse sistema Que eles tinham criado Porque eles diziam o seguinte O Geisel Que não existia Esse negócio de democracia Ele dizia assim Todas as coisas do mundo Exceto Deus São relativas O Brasil vive Um regime democrático Dentro da sua relatividade É uma cretinice Dizendo que O Brasil era democrático Porque Do jeito que podia ser Do jeito dele É do jeito dele A moda caralha Democracia que eu que mando Acabaram então Tentando montar esse projeto Que ia transformar Abrir o sistema lentamente Mas para devolvê-lo Para um regime democrático Foi bem lento E bem gradual Dez anos Mais de dez anos Até Se você contar o tempo De eleição indireta Dez anos depois Que você vai ter um presidente Não militar Exatamente E eleição mesmo Só em 89 Então se for contar Isso dá 15 anos Mas beleza Eleição para presidente Teve eleição para governador em 82 Mas vamos adiantar não Embora estejamos Bem adiantado na hora Enfim Sem mais delongas O que ele fez? Criou o pacote de abril Em 77 Então ele adiou As eleições para governador Por mais cinco anos Até 82 Criou o que Chamava-se de Política surda e muda Campanha política surda e muda Que era assim O cara ia na televisão Ele só podia falar O nome e sobrenome E um mini currículo Com uma foto 3x4 Na televisão e no rádio Que estudo era para quê? Fortalecer a arena Porque a gente tinha Dois partidos Um sistema bipartidário A arena Que era a aliança renovadora Nacional Dos apoiadores Do regime E o MDB O movimento democrático brasileiro O MDB Tinha crescido muito Nos anos 70 Porque antes da eleição Do Geyser O Lice Guimarães Saiu candidato a presidente Então ele dizia o seguinte Que é uma grande movimentação No Brasil Como o anticandidato Porque ele sabia Que ele ia ser candidato Porque ele não ia ser eleito Pelo colégio eleitoral A eleição era só de fachada Aí ele saiu candidato E conseguiu uma mobilização Muito grande Porque como a coisa Era polarizada O lema do MDB Era assim Vote no MDB E você sabe por quê Porque eles eram O movimento democrático De oposição Uma oposição que não era Nada revolucionária Nem de esquerda Porque esses caras Já tinham perdido A esquerda já não existia mais No Brasil Estavam todos escondidos Mas eram os democratas Brasileiros Liderados especialmente Pelo Lice Guimarães Que aí então Nesse período Depois da sua Anticandidatura Porque ele perdeu Lógico Ele se tornou A principal liderança Democrática do Brasil Naquele momento E o MDB Foi crescendo cada vez mais E aí por isso Que o Geisel Criou em 77 O pacote de abril Pra tentar fortalecer A arena Porque a ideia Era que Voltando as eleições Voltando as eleições Indiretas Que é o que os militares Queriam Eles queriam que a arena Que os apoiadores do regime Continuassem no governo Sabe o que eles fizeram Em 77 Para garantir isso Suspenderam o congresso Sim De novo Suspendem o congresso Dão um recesso Sem tempo determinado Para o congresso Justamente como Uma dessas manobras Para tentar Fortalecer a arena Impedir o crescimento Da oposição Exatamente E foi sendo feito assim Claro que eles não tiveram Como fazer O MDB cresceu muito No começo dos anos 80 Uma das coisas Que ele criou também Foi tentar Lá nos anos 80 Já com o Figueiredo Foram autorizadas A criação de outros partidos Porque a ideia era justamente Tirar essa polarização Que existia entre o MDB E a arena Porque isso aglutinava A oposição Então Aí ele abriu a possibilidade De outros partidos Aí surgiu o PT O PDT Voltou o PTB Como um partido Descaracterizado Surgiu o PSD A antiga arena O PTB foi tão descaracterizado Que eles não permitiram A entrada do Brizola No partido Exatamente Aí o Brizola Funda o PDT O PDT Exatamente Que está descaracterizado Hoje em dia também Mas essa é outra história Mas o que os militares queriam? Criando essa transição Entregar o poder Para alguém autoritário Como eles Mas civil Porque aí eles Poderiam evitar O que eles chamavam Os revanchismos Que eles tinham muito Receio disso De que entrasse um civil E começasse a perseguir Os militares Que tinham participado De atos contra os civis E que se mantivesse Esse projeto Que eles tinham criado Que o CEA falou De desenvolvimento econômico Desenvolvimento estratégico Mas além de eles fazerem isso Existe uma pressão Muito grande Da sociedade Depois da morte Do Vladimir Herzog Exatamente O jornalista Vladimir Herzog Que se enforcou Com aspas Bem gigantescas No dia 25 de outubro Ele foi preso No Doicode E foi assassinado Por meio de tortura E houve ali Todo um movimento Que era ecumênico Que envolveu O Rabino Henry Sobel Marcelo Ritner Dom Paulo Evaristo Arnes E o pastor Jamie White Quer dizer Várias lideranças religiosas Naquele momento No Brasil Também se levantaram 8 mil pessoas Foram às ruas Desafiando A ditadura militar Pela morte Desse jornalista Que tinha publicado Uma matéria Que denunciava Se não me engano Acho que até Um escândalo de corrupção No governo Ele tinha ligações Com o PCB Mas muito assim Esporádicas E desde os 73 74 Existia esse movimento De caça A dissidente Do PCB Partido Comunista Brasileiro Que estariam Escondidos Por aí E o Herzog Seria um desses Nada disso é Certeza Ele era muito conhecido Muito respeitado Trabalhava na TV Cultura E morreu Tem uma coisa interessante Que assim Ele foi intimado Depois No DOI E aí ele Na hora que recebeu a intimação Ele não pôde ir Ele foi no outro dia Espontaneamente Se apresentou Se apresentou Espontaneamente Foi preso Torturado No mesmo dia Na mesma tarde Morreu E aí eles enforcaram Não foi o único enforcamento Que aconteceu Entre aspas Suicídio Porque foi reportado Na mesma tarde Quando ele morreu Suicidaram ele Né Beraba Suicidaram ele Exatamente Então houve uma gritaria geral Aí disseram Não se suicidou E publicaram a foto Mas assim Assim como aconteceu Com outras pessoas Se não me engano Houve 19 suicídios Nesse período todo Da ditadura Muitos desses suicídios Os suicidas Se mataram sentados Agora se enforcados E sentados O que me diz Como é que alguém Se enforca sentado Não tem jeito Você tá sentado E se enforca Com as pernas dobradas Tem que se enforcar Porque se você Tá se enforcando Lógico que Sua tendência É não morrer Você vai esticar as pernas E não vai se enforcar Por isso que tem que ser pendurado Então era uma coisa Completamente falsa Né Essa coisa do suicídio Uma desculpa esfarrapada Que não colou E que gerou Essa mobilização Que o Cear falou Ecomênica Política Né A partir dali As oposições Avançaram Contra a ditadura E surgiu também Uma coisa interessante Que foi assim Uma unidade Da oposição Né Porque se antes Você tinha gente Que era liberal Democrata Que era esquerda Democrata Social-democrata E tal De maneira geral A oposição Vendo aí Esse endurecimento Essa loucura Que tinha virado o regime Mesmo aqueles que apoiavam Passaram a criticar E exigir Todos eles Direitos De cidadania Liberdades democráticas Então seria a coisa Do habeas corpus Do julgamento justo Da transparência Das ações do governo Liberdades democráticas Começaram a exigir Democracia E isso criou Uma unidade muito grande Na oposição Regime militar Exatamente E é isso Por exemplo Em 75 Vai nascer um movimento Nesse mesmo ano Da morte do Vladimir Herzog Mulheres Que são as primeiras A tomar a frente disso Mães Esposas E filhas Dos desaparecidos Então iniciaram O movimento Da anistia Justamente para Tentar Perdoar Aqueles crimes Políticos E investigar Esses desaparecimentos E acabar Com essa situação Aí ao longo Desse processo De 75 Até 79 Você vai ter Uma série De outros movimentos Que eu vou entrar Advogados Membros Que vão fundar O movimento sindical Porque em 78 Você começa a ter Uma série de greves No ABC É se ter lá O Luiz Inácio Lula da Silva E outras lideranças Que depois vão ser Importantes da política Que estão ali Naquele momento Fernando Henrique E Lula Em 78 79 Distribuíam panfletos Fazendo campanha Para a anistia E depois Em 84 Vão participar Do processo democrático Do movimento Pelas diretas já Quer dizer Então você vai ter ali Vários nomes Que vão estar na política Dos anos 90 Do século 21 Também Participando desse processo Os movimentos sindical Muito forte No ABC Que vai ser O polo Da indústria automobilística Membros da igreja católica Cientistas Artistas Intelectuais Que estão participando Por esse movimento Da anistia Anistia ampla Geral e restrita Tanto é que Na SBPC 98ª reunião Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Foi lida uma carta Que essa Encontra aconteceu Em Brasília Em 76 Foi lida uma carta Um manifesto Por liberdades Democráticas E que exigia Do governo A anistia Exato E é importante Ressaltar Que a anistia Nasce com a ideia De perdoar Os que tinham sido Acusados de crimes Políticos Crimes de ideias Então aqueles Que eram oposição Ao governo Que tinham sido presos Exilados Exigia-se então Que eles fossem Perdoados Anistiados Mas o que aconteceu No Brasil Foi que Nesse momento Até por própria Pressão dos militares Que temia o revanchismo Todo mundo foi anistiado Inclusive Os torturadores Que cometeram Todo tipo de excesso Como a gente já falou Mais de uma vez Nesse episódio Não houve julgamento Não houve punição A nenhuma Dessas figuras Algumas delas Infelizmente Continuaram Na política Continuaram Suas vidas Normais Nas suas carreiras Como se nada Tivesse acontecido E assim Ah você fala Mas houve excessos Da esquerda Houve excessos Da direita Houve excessos Da oposição Do governo Ok Mas os agentes Do estado Que agiram Ilegalmente E que agiram Com crueldade Porque é uma coisa Contra os direitos humanos Não é humano Você bater em criança Estuprar Isso não existe Justificativo Para isso Cometer todo tipo De ser vícia O que é ser vícia Você fazer uma tortura E machucar a pessoa Enfiar a coisa Nas pessoas Isso não deveria Em momento nenhum Ter sido perdoado Ah mas morreram militares Sim morreram Então essas pessoas São condenadas Presas por homicídio Que seja Apesar de que a maioria Delas morreu também Como preso político Ninguém está defendendo aqui Que crimes Como assassinatos Sejam perdoados Porque as pessoas Estavam lá na revolução Não O que a gente está dizendo Não pode ser tudo perdoado Porque faz parte Do processo de cura Inclusive Você olhar para a ferida E tentar achar Tentar curar Não jogar para debaixo do tapete Aquilo que eu falei no começo A anistia acabou servindo Muito para isso Foi muito ótimo As pessoas vieram Foi uma alegria Se a gente falava Do contexto em 1979 Quando foi promulgada A lei da anistia Pelo Figueiredo Então volta o Brizola Volta aquela galera Tem um monte de gente Que é solta Então assim É uma alegria Voltando quadros Volta todo mundo Volta todo mundo Volta os irmãos do Enfio Exato Agora quem estava Comemorando também Eram esses seres Que eu não vou chamar De nem de humanos Esses bichos Esses caras Que eram sorturadores Que praticavam Todo tipo de desumanidade Enfim Eles não comemoraram Eles ficaram na deles Foram embora Viver na escuridão Ou alguns deles Inclusive Continuaram suas carreiras Infelizmente Uma situação Que a gente passou A rever Na Comissão Nacional Da Verdade Que você pode pensar Nossa Uma grande invenção brasileira Não Isso aconteceu Em regiões Que passam Por esses traumas Em que há Uma polarização E perseguições E muito ressentimento A ideia De conversar Sobre isso E punir E entender É muito importante Para que se vá adiante Isso aconteceu Então lá no Apartheid Na África do Sul Isso aconteceu Na Argentina No Chile Eles resolveram isso Muito melhor do que a gente Torturador Tem que ir para a cadeia Isso não é passível De ser aceito E sabe o que é interessante Beraba Isso é até interessante Para ver E você está falando isso Duas coisas me vieram à mente A primeira é Rever essa memória Significa que você não vai ter Pessoas muito jovens Que não tem a dimensão Defendendo a volta do regime Exatamente Né Ah tem que ter ditadura Militares Militares tem que voltar Quer dizer Não Não tem que voltar Primeiro ponto Segundo ponto Eu falei do Museu de Direitos Humanos De Santiago do Chile Inclusive Eu estava visitando O Palácio da La Moneda Que é o Palácio do Governo Lá E eu comecei Batei Encontrei lá Era um jovem oficial Mas era um oficial Ele tinha patente Batendo um papo com ele Conversando sobre o palácio Ele falou Olha Você já foi no Museu de Direitos Humanos? Eu falei Não Nunca foi Então vá O Museu de Direitos Humanos Que é uma experiência Que você não vai esquecer E o Museu de Direitos Humanos Ele foi construído Justamente Para que os chilenos Não esqueçam Do que foi a ditadura Civil e militar E quem me indicou a ir ao museu Foi um militar Quer dizer A questão ficou resolvida Até dentro da corporação Quer dizer Olha o erro que todos foram cometidos Falar que o militar e o militar é ruim Obviamente que não Obviamente que não A corporação militar Pelo contrário Tem muita gente decente Muita gente boa Competente Obviamente Lógico A questão é Que depois dessa experiência toda Que houve toda essa loucura É preciso esse processo De rever De repensar tudo isso que foi feito Para que não se repita Lógico Para que as pessoas entendam O que foi feito O que não foi feito E para que a gente pudesse avançar Com um regime democrático Mais sólido Que é uma coisa Que a gente aprendeu Nos últimos anos Que a gente não tem Infelizmente Bom, enfim A anistia O Geisel acabou Entrou o Figueiredo O que é chamado O pior presidente militar Talvez Muita gente Que é um dos piores presidentes Que a gente teve Na história Era um cara Turrão Um cara Assim Que não tinha muita paciência Com nada Assim Que falava alguma coisa E ele foi perdendo Foi se isolando Perdendo apoio Entre os militares também À medida que avançava A primeira metade dos anos 80 A crise econômica Foi aumentando Então ele era impopular Ele era arrogante Chato Enfim Presidente impopular E queria logo Se livrar A abertura Nem que seja na porrada Nem que seja na porrada Ele queria Acabar Tanto que Quando foi acabando O governo dele Ele não passou A faixa presidencial Pro Sarney Ele não desceu A rampa do Planalto Fez nada Ele saiu pela porra dos fundos Na última entrevista Ele disse assim Eu quero que os brasileiros Me esqueçam E foi o que aconteceu Porque ele morreu E ninguém nunca mais Falou dele E nesse momento Os militares Que tinham todo aquele Projetinho De entregar o Brasil Para um regime Que fosse amigo deles Que seguisse a mesma linha Isso tudo foi por água abaixo Eles não tinham Como controlar A gente viu lá A morte do Herzog O crescimento das greves O crescimento A anistia Tudo isso foi gerando Um movimento Pró-democracia no Brasil Que era irresistível Que culminou Por sinal Apareceu muito Na eleição de 82 Né Cé É a eleição de 82 Foi a primeira eleição Direta para governador Do estado Com vitória ampla Do PMDB Do MDB Né assim Destruidora Até um político de esquerda Que era o Miguel Arras Que inclusive É Avô do Eduardo Campos Vence em Pernambuco O Brizola Vence no Rio de Janeiro E o Franco Montoro Vence em São Paulo Fora os outros estados Mas assim O MDB ganhou praticamente Todos os lugares Tudo PMDB Passou a se chamar PMDB Ganhou em tudo Então quer dizer As pessoas então Já viviam aquela Euforia da democracia E aí isso foi Se aproximando Discussões sobre As eleições presidenciais Que iam acontecer E aí Surgiu Se sabe mais ou menos O contexto Mas enfim Foi crescendo O movimento Pelas diretas já Queria-se ali Que estão Artistas Políticos Intelectuais Até pessoas Que eram antes Arena Passaram a defender Que começaram a pagar De democráticos Pela defesa Das diretas Já Você teve por exemplo No esporte Você teve a famosa Democracia corintiana Um corintiano falando Com orgulho Esse é um momento De orgulho Entravam com a palavra Escrito Democracia O Sócrates Uma das grandes Estrelas do futebol Naquele momento Ali em 83 Um gênio do futebol Ele até chegou a jurar Que se as diretas Já passassem Ele não ia pra Itália Porque ele Tinha sido contratado Por um clube italiano Ele falou que ele ia Rasgar o contrato E ficar no Brasil Chegou a ter uma mobilização De mais de 100 mil pessoas No começo pelas diretas já Então toda a classe política Que a gente tem hoje Que de certa forma Fizeram oposição Mas que se conhecem E se respeitam Tava todo mundo no palanque Política de todas As matrizes ideológicas Ali daquele momento Que eram pró-democracia Pró-movimento democrático Artistas Intelectuais Jornalistas Num grande movimento Em 83 e 84 Pedindo Que as eleições Para presidente Fossem diretas Isso E aí tem Aquela história Interessantíssima Vocês podem achar O vídeo aí Depois no YouTube Que a Rede Globo Foi uma apoiadora Assim No último momento Porque quando viu Que era irresistível O movimento Nem foi tão apoiador Assim Tentaram disfarçar Você tinha lá Os comícios Na Praça da Célia Diziam que era Comemoração do aniversário De São Paulo Olha aí Milhares de pessoas Comemorando E era na verdade Um comício político Pelas diretas Até o fim Lá o senhor Roberto Marinho Tentando Pela saco que era Tentando Agradar Classe política Isso é um assunto Talvez Para um Direto de DVD A quarta parte Né É Esse assunto Vai longe Porque Só da morte Do Tancredo Tem muita coisa Para falar Depois do governo Sarney Que bagunça Meu Deus Exatamente E as pessoas falam Que nós estamos Vendo a maior Crise econômica Gente Você vai no mercado Tem tudo Né As pessoas estão Comprando Você vai na praça De alimentação No shopping De sábado Domingo Lotada Você não consegue Sentar As pessoas estão Comprando carro Então tem muito Desemprego Tem Mas se olha Para os anos 80 Gente Isso aqui é Playground O negócio Só foi muito pior Muito pior Então é nesse cenário Que a Redemocratização É realizada De forma indireta De forma capenga E Alguns partidos Vão surgir Mas a gente teve Aí o fechamento Da citrologia Não queimaram O anel Na montanha Da perdição O Frodo Continuou com o anel Continuou Maldito Porque isso É uma boa analogia Porque Ok o presidente Era civil Mas era o José Sarney Que sempre Esteve como Um desses braços civis De apoio à ditadura Mas aí nesse contexto Lógico Não tinha mais espaço Para um regime autoritário Então Foi uma abertura Muito grande Nesse momento Depois acabou a censura Acabou todas as perseguições A própria Constituição de 88 A Constituição cidadã Foi um avanço Para o país Acabou os presidentes militares O processo de redemocratização Vai acontecendo Ainda Pelo menos Até o começo Dos anos 90 Com a eleição Do Fernandinho O colorido O caçador de marajás O homem daquilo roxo Como diz o Lula Que acabou se mostrando Um verdadeiro caçador De maracujás Mas enfim Vamos fechar isso Para um outro episódio Como você disse Lançado direto O DVD Exatamente Ouvinte Acho que nós Não vamos conseguir Fazer leitura de e-mails Nesse episódio Pela extensão Que ele ficou De novo Pedimos desculpa Para quem nos mandou Mensagem de voz Pelo WhatsApp E nos mandou e-mail Para quem comentou No site No Deviante Continue comentando No Deviante A gente adora Agradecer aí A todos Agradecer a equipe Deviante Por abrir as portas Da casa Para nós E aguardamos aí Com comentários Nós vamos achar Uma solução Para essa leitura De e-mails Gente Não se preocupem Mas a gente precisava Falar muitas coisas Vamos contar uma história Bem curtinha E aí vamos fazer Só a leitura de e-mails Metade do episódio Verdade A gente adora Receber o feedback De vocês Exato Beraba Muito obrigado Por essa conversa Que foi extremamente Enriquecedora Para mim Também curti muito Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Pensem bastante Sobre esse momento Da história do Brasil Ouçam todos os episódios Manda os comentários Eu agradeço Por vocês terem ficado Com a gente Até agora E eu Encontro vocês Nos próximos episódios Exatamente Então Próximo episódio Mês de novembro Tamo junto Abração 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 Tchau Tchau Dias sim Dias não Eu vou sobrevivendo Sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina Tá cheia de ratos Tuas ideias Não correspondem Aos fatos Não O tempo não para Eu vejo um futuro Repetir o passado Eu vejo um museu De grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não Não para Obrigado Mas gente, ó Não se esqueça, tá Assim como nós falamos Nos recados Estreia agora O nosso novo quadro Recordar é Viver Com William Spengler Adriano Roda a vinheta Recordar é De ter Eu ontem Estonhei com você E ontem Eu sonhei com Tra-la-la Revolução Russa Tovares Um dos maiores terremotos Que sacudiram O século passado No cast passado Se comentou Sobre Os tempos difíceis Que os russos Viviam Sobre o governo Do Kizar Entretanto A penúria russa Já era uma velha Conhecida Daquele povo Quando Pedro I assumiu o trono em 1682, e não, não, o nosso pedroca, mas o Pedrão Russo, a Rússia já era um país ultrapassado e ele estava bem ciente disso. Na opinião daquele que mais tarde ficaria conhecido como Pedro o Grande, a Rússia do futuro deveria se guiar pelas nações europeias. Ele deixou de lado a antiga capital Moscou e fundou em 1703 a cidade de São Petersburgo. A aristocracia mergulhou em excessos aos moldes da nobreza francesa e mostrou que as classes mais abastadas haviam se desconectado do povo, um prato cheio para movimentos oposicionistas ferverem. E devemos destacar, muitas foram as mulheres na luta, mas suas histórias infelizmente são pouco conhecidas. Pedindo igualdade salarial e redução das jornadas de trabalho, elas foram um dos elementos do efeito dominó que culminou com o crash russo de 1917. Trotsky afirmava que elas subiam até os cordões com mais coragem do que os homens, então elas pediam aos soldados, abaixem suas baionetas e juntem-se a nós. Aliás, bom lembrar. Esqueça Lenin, Trotsky e Stalin, pois em 1905 eram outros líderes, na verdade, outras. Aleksandra Kolontai, que após o Domingo Sangrento viajou pelo mundo para apoiar países como Finlândia e França em seus processos revolucionários. Concordia Samoylova, que concentrou suas pesquisas na conquista por direitos das mulheres pluritárias. Vera Slutskaya, que passou mais de seis anos entre o exílio e a prisão pelas suas ideias e que, quando se tornou livre, tornou-se integrante da Duma. Bem, no despertar do século XX, a Rússia havia conquistado um território que englobava as paisagens gélidas da Finlândia, da Polônia e da Ucrânia, um punhado de colônias no norte do Cáucaso até o Cazaquistão, a fronteira da Coreia e o Mar do Japão. Essa expansão, contudo, começou muito antes e adicionou ingredientes explosivos que séculos mais tarde seriam combustível para a derrocada do regime. As raízes do czarismo remontam ao século IX e tudo começou com os vikings, sim, eles, que fundaram uma primeira comunidade em Novgorod, até hoje, a fronteira da Rússia com a Finlândia. Eles usaram o termo Rus, remadores, para designar o seu povo e iniciaram uma intensa conquista territorial. Século após século, os povos da Eurásia foram subjugados. Por conta dessas anexações, no início do século passado, os não-russos representavam mais da metade da população sob o domínio do czar. Era um território tão grande que uma monarquia absolutista foi a única forma encontrada para evitar o colapso. E foi mesclando o terror com o nacionalismo religioso que a dinastia dos Romanov conseguiu se manter no poder por mais de 300 anos. E na virada de 1916 para 1917, o clima russo, por incrível que pareça, estava ainda mais rigoroso, se é que isso é possível. Tão frio que os camponeses se negavam a levar até as cidades os alimentos que colhiam. A neve se amontoava sobre os trilhos e os trens precisavam ficar horas funcionando para gerar vapor suficiente para se locomover. Depois de 33 meses de guerra mundial, a malha ferroviária ficara limitada a um quarto da sua capacidade e os trens eram o coração logístico do império. Sua paralisação colocava em xeque praticamente todas as cidades. Um dos primeiros reflexos foi a falta de combustíveis. Sem ter como funcionar, as fábricas fecharam as portas, desovando milhões de empregados nas ruas. Além disso, cresciam os rumores de que o governo pretendia racionar o fornecimento de pão. Nesse momento de tensão, quando todos esperavam uma atitude do governo, o czar fez uma sábia só que não escolha. Resolveu viajar, quem nunca né minha gente? Foi como jogar metanol no braseiro. Finalizando, uma curiosidade sobre um outro gigante. Poucas coisas representavam ou representam melhor o tamanho do Império Russo nos primórdios do século XX quanto a ferrovia transsiberiana. Construída entre 1891 e 1913, ela percorria exatos 9.656 quilômetros de Moscou até Vladivostok. Abraço pra quem lembrou do tabuleiro do War. Lá no Mar do Japão, passava pelo rio Volga, pelos montes Urais e pelo lago Baikal, antes de finalmente alcançar a costa do Pacífico, ao norte da península da Coreia. Pra que nós possamos ter uma ideia dessa extensão, os pontos extremos brasileiros Norte e Sul, o Caburaí e o Chuí, tem em linha reta a distância de 4.934 quilômetros. Perto da transsiberiana, basicamente é um parque de diversões. Bem, o meu trem já está partindo e nos vemos num futuro próximo. Tchau, tchau. 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 Caminhando e cantando e seguindo a canção... vão cantar, vai ficar muito coisa bonita, a gente cantando vou pegar o violão, eu sabia tocar isso com o violão, cara, uma época eu tocava o violão pra pegar todas as menininhas, deu muito certo, né o violão ou as menininhas? nem, enfim, deixa pra lá enfim, isso é uma situação off topic off topic